Em 4 de março, o José Cícero, nosso telespectador, chamou o Balanço para reclamar de uma escadaria no Jacintinho. A gente volta agora lá ao vivo para saber se a Prefeitura resolveu o problema, se mudou alguma coisa por lá. E eu chamo agora o William Tavares para contar essa história para a gente. William, mudou alguma coisa ou... Nananina não, mudou nada, com você. Infelizmente não, viu meu amigo Douglas, não mudou nada. A situação continua a mesma. A comunidade segue sofrendo com essa situação, esse que é um acesso principal aqui da comunidade. A gente pode observar que essa, a gente está chamando de escadaria, mas não se pode chamar de escadaria, não tem um corrimão, o esgoto passa por baixo. Do lado está toda nessa situação, tudo quebrado, tem lixo também. E a gente vai aproveitar para subir um pouquinho para mostrar essa dificuldade que é enfrentada diariamente pela comunidade aqui da Rua Bela Vista, no conjunto José da Silva Peixoto, no Jacintinho. Olha só a dificuldade que o nosso repórter cinematográfico está enfrentando, o Elton Faísca, para subir. O tempo todo essa água é passando por aqui, por baixo da escadaria e também vai acontecendo a infiltração. Eu vou subir aqui com cuidado, me apoiar nessa grade. A gente vai chegar lá na parte de cima para conversar com os moradores. Pode observar que se tiver algum idoso que more em uma dessas casas aqui na parte de cima, não vai conseguir descer ou subir com cuidado, porque não tem onde se apoiar. Aqui tem lodo também nos degraus, fica tudo liso e quando chove a situação vai piorando. Olha só a lateral da escadaria como está. E quem chamou o balanço geral foi o José Cícero. Ele tem lutado bastante para que essa situação seja resolvida, mas José Cícero, bom dia. Até agora... Nada, William, nada. Não foi resolvido nada. Vocês vieram aqui outra vez aqui, fez toda a reportagem, mostrou o problema, a situação e permanece a mesma coisa desse jeito como você está vendo aqui. Olha aqui. Essa é a situação que se diz escada, porque isso aqui não é escada. Está aqui a senhora aqui, a dona Mara aqui, ela caiu aqui, bateu a costela aqui, está sofrendo até hoje. Ela vai confirmar isso para vocês, que não é uma conversa minha, mas desse jeito. E a gente precisa da ajuda do poder público aqui para ajeitar isso aqui, porque ninguém aguenta mais uma coisa dessa. Tem proliferação, Cícero, de muito inseto? Rato, barata, escopião. Vocês mesmo viram aqui o rato passando aqui, muito inseto aqui. É complicado isso aqui, a situação. Bem complicado. Depois da primeira reportagem, chegou aqui ao local alguma equipe da prefeitura para resolver? Vieram, só olharam, prometeram que voltava para fazer e até agora, nada. Tiraram muita foto ou não? Tiraram, mais foto, mas nada. Não saiu da foto? Não, não saiu da foto. É uma dessa mesma coisa, você vê que de fato não tem que você fez a reportagem aqui. E eles prometeram que ia fazer e até agora, nada. Cícero, como é que você se sente de morar tanto tempo na comunidade e um problema desse, que para a gente pode ser grande, mas para o órgão que pode resolver a situação, é um problema pequeno, se resolve em poucos dias. Qual é o teu sentimento? Rapaz, é um sentimento de... É um sentimento... Como é que eu posso explicar assim? Você tem um sentimento de... Meu Deus, deixa eu me lembrar aqui agora aqui. Um descaso, né? Um sentimento de descaso, porque... Olha a situação que vive hoje isso aqui. Quer dizer, a gente... O cara vem, né? No momento do voto, a gente pode dizer assim, né? O prefeito passa, pede um voto, promete que vai fazer as coisas e infelizmente não faz, né? E você se sente jogado. Você se sente jogado, abadonado, né? Você se sente abadonado numa situação dessa. Porque não é tão grande, é pequeno, né? Não é grande. Você fazer, você vê que não tem corrimão, os canos, tudo jogando água a céu aberto, né? E a situação é essa daqui. A situação é essa. Muito obrigado, Cícero. Dificuldade de vocês mesmos, né? Muito obrigado pelas informações. Essa senhora foi a senhora que levou a queda, descendo ou subindo a escadaria. Só rapidamente aqui, só pra pegar um... Bom dia. Qual o nome da senhora? Bom dia, dona Maura. A senhora caiu quando por aqui? A pai tá com uns dois meses atrás. Tá três meses. Eu ia descendo, não tinha isso aqui, não. Aqui era um buraco, aqui a frente que ia botar isso aqui. Isso aqui. Aí nunca ia descendo aqui, quando chega bem ali, assim. Aí eu me escorreguei e caí, bati com isso aqui, ali. A queda feia. Nada de solução, por enquanto? Nada, nada, nada. Cada vez piorando. Ok, dona Maura. Muito obrigado também pela participação da senhora. Eu tô vendo aqui, só consigo descer porque o menino ali, assim, botou esses cacarecos aqui, pra gente passar. Porque aqui era um buraco, mas eu formo um buraco aqui. Aí botou esses negócios aqui pra gente começar a passar. Mas isso aqui, não. É verdade. É sempre a própria comunidade que improvisa. Nesse ponto que eu tô aqui, tá cheio de metralha. A comunidade contando, pedindo a colaboração do órgão responsável. Mas até o momento, nada foi resolvido. O sofrimento continua por aqui, viu, Douglas? Pois é, William. E é uma pena, é lamentável a gente tratar quem coloca as pessoas no poder dessa forma, né? Porque somos nós, né? O seu Cícero falou, essa senhora que já caiu aí. Agora, imagina você subir aí, essa escadaria. Deslisão, um idoso, tem condição? Não tem gente. Uma criancinha pra ir à escola, subir nessa escadaria. Olha só, um ponto tem escada, outro tá quebrado. A comunidade que improvisa coloca resto de construção. E o poder público não chega. Lamentavelmente não chega e lá vai ela, subindo a sua escada. É a única forma que ela tem pra chegar em casa. Com a palavra Prefeitura de Maceio, a gente continua aqui, esperando uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura pra ver se consegue resolver alguma coisa.